Então, pessoal, está aqui a minha pequena coleção de Ficus da família Morassiay. Esta é a Ficus Tenequi, também descende da Ficus Elástica à Seringueira, mas esta é variegata em tons de branco. Ela tem várias tonalidades em verde, muito linda essa planta, tem aí bastante no mercado. Essa eu consegui pelo Mercado Livre, veio bem pequena, com poucas folhas, mas está aí se desenvolvendo. E também eu tenho essa outra Ficus, também é uma variegação da Ficus Elástica à Seringueira, só que essa é em tom vermelho. Ela é conhecida no mercado como Ficus Rupi, no tom avermelhado. As suas tonalidades pendem para o rosado, quando ela está dentro de casa, e mais avermelhado, quando ela está exposta ao sol, para o lado de fora, numa varanda. A sua variegação vai mudando de acordo com o seu habitat, com a sua incidência à luz solar. Muito linda! E esta foi a minha primeira Ficus. Foi um sonho essa planta, é a Ficus Lirata. Eu já tive muitas delas, já fiz muitas mudas, já fiz alporquias, tem vídeo no canal. Essa pequena muda aqui, eu já fiz alporquia. Resolvi plantar as duas em um único vaso. Ela tem as folhas assim bem grandinhas, mas é a Ficus Bambino. Quanto mais água eu coloco, mais as folhas crescem. E como a Ficus Elástica, ela também tem folhas bem robustas. Já esta é a Ficus Elástica Burgundy. Ela queimou um pouco do sol, mas olha suas folhas novas, como são lindas. É Burgundy de Bordeaux. No sol, ela fica numa tonalidade mais escura. Esses veios da folha dela ficam no tom Bordeaux. Por isso o nome dela, Burgundy. Mas é muito linda essa planta. Por causa da coloração das suas folhas. Ela tem um verde diferenciado. É um verde bem escuro mesmo. Ela se difere da Ficus Elástica comum, a seringueira, por causa da tonalidade das folhas. Um verde diferente. Esta é a Ficus Elástica seringueira, conhecida como Ficus comum. O veio dela da folha, pessoal, olha, é bem verdinho. Ela é a planta matriz de todas as outras. Ela é considerada não comercial. Ela cresce bastante, passou do doutor. E agora o jeito vai ser podá-la. Porque não vou trocar de vaso. Porque quero mantê-la, cultivá-la em casa. Dentro de casa. Em vasos pequenos. Então, a nível de comparação, coloquei uma ao lado da outra. A burgundy, ela se desenvolve, mas olha a diferença do tamanho das folhas uma da outra. E também a sua tonalidade. Vocês podem reparar que a burgundy tem um verde mais fechado. E a Ficus Elástica, vamos dizer, que tem um verde mais aberto. Então, a nível de comparação, se não for uma ao lado da outra, fica difícil identificar para quem não está familiarizada com essas duas plantas. Como vocês observaram, a Ficus Elástica, a seringueira comum, ela se desenvolve bem mais. Ela cresce bem mais do que as outras. Então, para mantê-la dentro de casa, eu vou podá-la. E também vou fazer novas moldas dela, né? Cortar mais ou menos assim, entre uma folha e outra. E colocar no substrato encharcado, para que elas cresçam a raiz. Somente na água, gente, é complicado. Vocês podem, depois do vídeo, assistir o vídeo da Ficus Elástica, que eu vou deixar aí no final para vocês verem. Que é melhor assim, colocando já direto no substrato, para elas desenvolverem as raízes. Não que na água não nasça, mas é bem mais difícil. Então, pessoal, promessa dada, promessa cumprida. Esta foi a apresentação da minha pequena coleção de Ficus, que é da família Morassiay, que tem uma vasta coleção das Ficus. E eu estou querendo muito uma nova, que é mistério, segredo. Mas, quando eu comprar, com certeza eu vou fazer o vídeo. Então, antes que você se esqueça, se inscreva no canal, tá bom? Para você não perder o próximo vídeo da nova Ficus, que eu vou cultivar e ensinar você também.